Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Pibipenha, este que é um dos canais de comunicação da nossa igreja. E todos os domingos nós estamos aqui ao vivo a partir das 10 horas da manhã, antes da nossa celebração da manhã começar, para te trazer as informações da nossa igreja, para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa igreja. A gente sempre traz uma entrevista com líderes, com pessoas que servem, e nós te mantemos informado das atividades da nossa igreja. Você que participa conosco de maneira online, você que está aqui no nosso espaço de culto esperando a nossa celebração começar, fica ligadinho, presta atenção aqui no Conexão, que hoje a gente tem um assunto muito especial. Você sabe que nós estamos em campanha de missões nacionais, e o tema da campanha desse ano é Jesus Transforma. E hoje a gente vai trazer uma parte de missões nacionais, e não necessariamente sobre a campanha, para você conhecer duas pessoas da nossa igreja, que servem num dos projetos da Junta de Missões Nacionais, a Cristolândia. O tema da campanha desse ano Jesus Transforma, é um slogan muito conhecido e muito ligado à Cristolândia. A Cristolândia é um programa que visa a reinserção social de pessoas usuárias de drogas que vivem nas ruas em situação de risco e vulnerabilidade social. A Cristolândia, desde 2009, esse ano a Cristolândia comemorou 15 anos, tem sido uma resposta ao elevado índice de drogadição no Brasil, e já atua em nove estados e no Distrito Federal. Com um programa de 24 meses, que varia conforme o desenvolvimento de cada colhido. Mas a Cristolândia já fez a diferença na vida de milhares de homens, mulheres e também crianças que passam pelas unidades deste projeto, que a gente já conhece tão bem. E eu estou aqui com dois jovens, membros da nossa igreja, o Felipe e o Tiago, que estão aqui devidamente uniformizados com a camiseta da Cristolândia, para falar um pouquinho da experiência que eles têm em servir na Cristolândia. O Tiago atua como voluntário na Cristolândia, na unidade do centro, que foi a primeira unidade aí da Cristolândia aqui no centro de São Paulo, ali na Cracolândia. O Felipe atua na Cristolândia Criança e ele começou como cozinheiro. O Felipe é formado em gastronomia, certo? E começou como cozinheiro e hoje já atua como missionário em formação. Mas ele vai falar um pouquinho mais sobre o papel dele ali. Bom dia, obrigado pela participação de vocês aqui. E a gente quer conhecer o trabalho de vocês. Tiago serve lá desde 2018. Compartilha com a gente, Tiago, o que você faz na Cristolândia, como é a sua atuação como voluntário ali na unidade do centro e também como você chegou ali, né? Como começou o seu servir ali na Cristolândia do centro? Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Eu comecei ali em 2018, como o Dani falou, através de duas amigas que faziam parte do projeto como voluntárias e tinham um desejo muito grande de ir. E tive a oportunidade de fazer a visita. Era uma visita para ser uma visita esporádica, mas acabei gostando e ficando. E, desde então, sou voluntário. As nossas atividades dentro do projeto vão de acordo com a necessidade. Tem sempre o missionário que é responsável do dia, ele nos direciona. O nosso serviço vai desde serviços gerais, como lavar louça, limpeza gerais, ajudar nas refeições, assim como fez na Cristolândia de Criança também, mas de uma forma de apoio, sempre de apoio. E também outras atividades, como busca ativa, que é uma das ações que mais gera impacto para nós, que é quando nós vamos atrás do pessoal em situação de rua, convidá-los a estar no projeto, tomar café, almoçar, tomar banho e também, é claro, ouvir a palavra de Deus. E, como eu falei, é um dos momentos que mais impacta a gente quando a gente entra no fluxo, a gente vê aquela situação. E das atividades, como eu falei, que mais impactam a gente, mas, dentre geral, o voluntário faz aquilo que ele está disposto a fazer, que ele se sinta bem também. Se ele não quiser ir para o fluxo, ele não vai, se ele se sente melhor na cozinha. Então, é uma coisa que os missionários conversam com você, você pode ir, vamos, você pode fazer isso. Então, fazemos o que o missionário pede, mas sempre é claro, com a nossa disposição, com aquilo que nós podemos fazer. Tiago, você está ali desde 2018, já tem um tempinho que você está ali, e você falou sobre a busca ativa, que é quando os missionários e os voluntários que servem ali na Cristolândia, e nós estamos falando aqui da unidade do centro de São Paulo, ali na Cracolândia, como é que é essa busca ativa? Vocês saem ali, abordam a pessoa, o que pode, o que não pode, como acontece essa busca ativa, que imagino que seja quase que o trabalho principal ali num primeiro momento. Como é que é essa busca ativa? A unidade do centro, para explicar um pouquinho, ela é a primeira fase da Cristolândia. Ela é a que faz o processo de triagem, e dali é direcionada para as outras unidades, sendo parelheiros, uma unidade que a nossa igreja apoia muito também. Então, assim, nós vamos, primeiro vamos passando pelas ruas próximas da missão, sentido a Cracolândia, e, antes de tudo, sempre oramos no projeto para sair, pedindo proteção de Deus. Por mais que eles tenham respeito muito grande por essa camiseta amarela, quando nós entramos no fluxo, mas precisamos pedir a proteção de Deus, precisamos estar guiados por Ele, sempre. E nós sempre temos alguns cuidados, sempre andarmos juntos, nunca sozinhos, mesmo entrando no fluxo, mesmo fora dEle também, sempre pelo menos duas pessoas. E, dentro do fluxo, nós vamos convidando, chamando-nos, olha, normalmente, quando eles veem a camisa, eles já sabem. Eles já reconhecem pela camiseta. Exato. Então, nós convidamos, a gente vai ter café da manhã, almoço. O café da manhã, almoço, além de ser algo necessário, é uma estratégia, né? Sim. O principal mesmo é eles ouvirem a palavra de Deus, reconhecerem Cristo como único suficiente Salvador, e, graças a Deus, mesmo nessa situação, é claro que, às vezes, é difícil, a pessoa depende do estado que ela está, de uso de droga, mas, na maioria das vezes, muitos, graças a Deus, têm entendido a palavra, têm entrado do projeto, saído com a conversão. Então, esse processo da busca ativa, o cuidado que eu falei, é muito importante por conta disso, por eles terem essa oportunidade de ouvirem a palavra de Deus. se a gente não... se nós não fomos, né? Infelizmente, a maioria vai continuar lá, sentada. Então, por isso que há essa importância de nós irmos até eles, não esperarmos que eles vão até o projeto. É muito interessante, você, o Tiago, falou sobre isso aqui agora, mas eu já ouvi de outras pessoas também, que se você aparece ali no centro com essa camiseta amarela, é quase que uma segurança, não é? Porque eles respeitam muito, até, às vezes, mesmo, sem nunca ter entrado na unidade ali, no lugar da Cristolândia, eles sabem que é um trabalho que está ali para cuidar deles, não é? Sim. E isso é muito importante. Mas eu imagino que você já viveu muitas coisas nesse tempo todo que você está ali, muitas experiências nessa busca ativa e também de ver transformação de pessoas. Compartilhe uma experiência com a gente que você viveu ali, de ver alguém sendo transformado ou algo que tenha marcado a sua vida. Aproveitando, você comentou, de passar com essa camiseta no centro, é muito comum. Normalmente, a maioria das vezes, eu sempre fui de carro, né? Mas tive a oportunidade de andar ali, sair da estação, às vezes com alguns amigos, e o pessoal te abordar para você orar, para orar por você. Olha só. Pode orar por mim? Que interessante. Então, é algo que, se você for lá, você corre esse risco deles mesmos, moradores de rua, pedirem para você orar por eles, né? Então, tem um cuidado, né? Sempre que for orar, a hora de olho aberto. Não é bom nós fecharmos o olho, por mais que eles tenham todo esse respeito por nós, mas o cuidado sempre é uma das orientações também. E das experiências, Dani, graças a Deus, eu pude ver várias experiências que me edificaram, primeiro, como cristão, ver o agir de Deus de uma maneira, posso dizer, até sobrenatural. Sobrenatural porque, se nós pararmos e orarmos na Caracolândia, o Fê teve a oportunidade de ir na operação, vários irmãos foram na operação Jesus Transformas e viram lá como é que é. E você imaginar que aquelas pessoas têm solução, assim, tem... É difícil, né? Mesmo nós, crentes, eu digo por mim, quando eu comecei no projeto, era difícil você olhar e enxergar, assim, uma solução, mas Jesus Transformas, né? E o que mais me alegra ver foi uma situação que eu passei, eu tive a oportunidade de ver um rapaz, chamado Joel, eu vi ele saindo da Caracolândia, indo até o projeto, foi convidado, processo da buscativa, viu a palavra e decidiu fazer o tratamento. Eu estive com ele ali e eu visito algumas segundas fases, terceira fase também, tive a oportunidade de vê-lo no processo de tratamento, ele foi estreitando um laço de amizade na época e vi todo o processo dele, né? Tive a oportunidade de, após ele sair do projeto, trocarmos conversas algumas vezes e, um certo dia, ele me manda um louvor com uma música do Fernandinho, toda ela, cantou ela inteira, tocou e cantou. Ele cantando. Ele tocando e cantando, né? Eu tenho esse áudio até hoje, até, é algo que me edifica muito e você parar para pensar, ele, se não fosse a Cristolândia, por exemplo, possivelmente ele estaria até hoje. Lá na Caracolândia, usando drogas e eu não tenho mais contato com ele, infelizmente, já tenho acho que uns dois anos, mas eu creio que ele está bem, está na igreja louvando e transmitindo a mensagem do senhor. Então, assim, são histórias que, são várias, eu contei uma, que me alegra muito. É muito interessante, como eu disse, esse ano a Cristolândia está comemorando 15 anos, teve um concerto no Teatro Municipal de São Paulo para comemorar esses 15 anos e ali tinham muitos homens e mulheres que estavam em situação de rua. Eu tive o privilégio de estar ali e quando eles chegaram à tarde, o concerto foi à noite, mas quando eles chegaram à tarde ali para ensaiar, para a gente explicar para eles como é que ia ser aquele esquema ali do teatro, muitos choravam. eles entravam assim no teatro, ficavam olhando e muitos, eu ouvi de muitos ali, eu fiquei no palco com eles e eu ouvi de... Há anos atrás, alguns falavam, a gente estava aqui na frente roubando as pessoas, usando drogas, dormindo na escadaria do teatro, hoje a gente está aqui dentro cantando. Então, que lindo ver a transformação que Jesus tem feito na vida dessas pessoas através da Cristolândia. Felipão, conta para a gente como é o seu trabalho na Cristolândia, você que chegou ali como cozinheiro, preparando a comida ali para as crianças na Cristolândia, que não só atua como Cristolândia criança ali, com crianças que, infelizmente, já vivem a drogadição, mas em crianças que são abandonadas, vai além da drogadição. Como é que foi o seu processo aí, Felipe, que hoje estuda teologia, gente? Olha que benção. seminarista da nossa igreja, como tem sido o seu trabalho como missionário lá na Cristolândia criança? Felipe. Então, o missionário ele faz de tudo um pouco, né? A gente, eu acho que um versículo que resume bem é o Salmo 27,10, que diz o seguinte, ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Esse versículo a gente usa como base assim para o nosso trabalho lá, e é isso que a gente quer fazer, a gente quer ser instrumento de Deus para acolher essas vidas que passaram por situações muito difíceis, muito conturbadas. Lá, a Cristolândia criança é um saica, então, a gente abriga crianças e adolescentes e aí o trabalho é de tudo, a gente participa da vida deles, eles moram lá e a gente divide a vida com eles a cada dia e através disso a gente faz o trabalho de discipulado também. Então, eu faço estudo bíblico com eles, eu acompanho eles no hospital, eu faço atividades externas com eles, brinco com eles, busco remédio com eles, levo eles na escola quando precisa, é de tudo um pouco. Felipe, como que a criança, de que idade que tem lá? É de 0 a 17 anos. 0 a 17 anos. Como é que a criança chega na Cristolândia criança? O juizado que leva, vocês buscam, assim como os adultos, como que a criança chega ali na Cristolândia criança? É o juizado que leva. A gente presta um serviço ao município e o município de Guarulhos, a Cristolândia criança fica em Guarulhos, fica em Guarulhos, isso. O município de Guarulhos traz crianças para a gente como um órgão que presta um serviço ao município, a gente ajuda e a gente serve como casa de acolhimento. E lá, a gente trabalha em três frentes. Ou a gente busca a reintegração familiar, se é possível. Primeiro, a gente tem que entender o que causou a violação de direitos. Entendendo isso e extinguindo o que causou a violação de direitos, a gente pode optar pela reintegração familiar. Quando isso não é possível, a gente busca o encaminhamento para a adoção. E quando nenhuma das duas opções é possível, a gente busca o acolhimento da criança ou adolescente ali no abrigo até que ele complete 18 anos e a gente vai trabalhando com ele para que ele esteja preparado na idade de 18 anos com trabalho, com lugar para ir, com lugar para ficar. Esse é o trabalho. E isso do preparo também acontece na Cristolândia com os adultos. Então ali a gente está ouvindo aqui do Felipe, que é um missionário na Cristolândia Criança, que existe esse trabalho de reinserção social para quando ele sai dali com 18 anos. E isso acontece também com os homens e mulheres adultos para que quando eles saiam ali do seu tratamento de drogas, eles tenham um trabalho, sejam reinseridos. A gente sabe que na Cristolândia Apareleiras, né, Tiago? Existem cursos ali, até o Kleber aqui, dá cursos. Então não é só a palavra que é o principal, não é? Para que eles conheçam Jesus, as crianças e os adultos, mas que eles sejam também reinseridos socialmente. Felipe, alguma história, alguma experiência de alguma criança que tenha marcado a sua vida? Muitas, eu imagino. Mais uma que você pode compartilhar com a gente? Uma que eu posso compartilhar tem a ver com a Operação Jesus Transforma que a gente participou. A gente tem um acolhido que está lá com a gente há dois anos, é um adolescente. E a gente tem podido ver e caminhar com ele nesse tempo e ver a mudança que Jesus tem feito na vida dele. Quando a gente chegou lá, quando os coordenadores chegaram lá, dois anos atrás e começaram a conversar com esse acolhido, eles chegaram com a seguinte conversa. O que você quer ser quando você fizer 18 anos? Qual que é o seu objetivo quando você fizer 18 anos e sair do acolhimento? E aí, de maneira muito desconcertante, para a gente, ele disse o seguinte, tio, eu não vou fazer 18 anos. No dia que eu fizer 18 anos, eu vou me matar. Eu vou... E acabou para mim. E aí, a gente, chocado absurdamente com isso, a gente pediu para que ele desse a oportunidade de a gente conversar com ele. A gente acionou, assim, os nossos... ficamos alertas para qualquer sinal de avanço nesse sentido e com psicólogos, porque ali tem uma ideação suicida, né? Mas, com o passar do tempo, a gente pôde ir partilhando da vida com ele, pôde ir passando por diversos momentos. Fizemos uma festa de aniversário para ele, que ele tem 16 anos, né? Ele escolheu o tema do Relâmpago Marquinhos, do filme Carros. E ele foi vendo, através do cuidado, através do acolhimento, o amor de Deus. E acho que foi julho do ano passado, ele chegou para o coordenador e falou, ô tio, eu sei o que eu quero fazer quando eu fizer 18 anos. Eu quero ser cuidador aqui da Cristolã de Criança. Eu quero, da mesma maneira que vocês me apresentaram amor, eu quero apresentar esse amor para outras pessoas também. E ele participou da mega-operação Jesus Transforma com a gente. Foi um momento muito emocionante. Ele foi impactado por tudo aquilo que ele viveu ali, que a gente entrou no fluxo, tudo que a gente viu ali na Cracolândia. E naquele dia ele aceitou a Jesus como o senhor e salvador da vida dele. Eu chorei que nem um bebê no dia. Choramos demais, abraçamos ele e temos feito um trabalho discipulado com ele e agora em dezembro, dia 1º de dezembro, está marcado o batismo dele na 1ª Igreja Batista de Cumbica, que é filha da nossa igreja também, lá em Guarulhos. Glória a Deus, como é bonito e emocionante ouvir só uma situação de muitos que lhes vivem. Para a gente encerrar, o tema da nossa campanha é Jesus Transforma. Como Jesus tem transformado a vida de vocês através do servir na Cracolândia? Rapidamente, para a gente encerrar esse bloco aqui. Tiago. Então, Dani, o pessoal pergunta se Jesus transformou a sua vida? Eu falo não. Ele tem transformado dia após dia. Cada visita, cada missionário, cada pessoa em situação de rua que nós conversamos, cada história, é uma transformação. Então, assim, eu posso dizer que eu não sou o mesmo de 2018 para cá. Tem mudado não só como crente, mas como esposo, como pai hoje. Você começa a enxergar tudo, porque as histórias ali vão da igreja, vão de um lar, de um filho, de um pai. Então, assim, você traz para você algumas coisas. Então, como disse, Jesus não me transformou, Ele tem me transformado dia após dia. Eu sei que tem muito mais transformações ainda que eu terei. Obrigado. Felipe. Eu compartilho desse mesmo sentimento, a gente vai sendo transformado dia após dia e a gente vai sendo moldado. Como instrumentos do Senhor, nós somos afiados, nós somos preparados para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, para que a gente possa continuar realizando a obra que é dEle, não é nossa. parabéns, que Deus continue abençoando vocês. Nós ouvimos aqui duas histórias diferentes. Tiago serve como voluntário, Felipe como missionário, funcionário da Cristolândia, os dois membros da nossa igreja e nós queríamos que vocês conhecessem essas histórias para que você também se inspire e sirva num projeto missionário. A gente sempre fala que para ser missionário, não necessariamente você precisa ir para um outro lugar. você pode começar aqui pertinho orando, fazendo a diferença e você pode até procurar Ele se você quiser servir na Cristolândia para você poder também participar dessa transformação que Jesus tem feito. Que Deus abençoe vocês. Felipe, eu vi pequenininho, então eu fiquei muito emocionado de ouvir. Olha o tio falando, né? Deus abençoe vocês. Parabéns. Pode pôr o microfone aqui, por favor. Muito bem. Olha só. Vamos aqui para a gente caminhar para o final do nosso Conexão rápidos avisos. No Encontro à Ponte do dia 2 de novembro a gente vai ter do dia 24 de novembro, né? Eu pus errado aqui. No Encontro à Ponte do dia 24 de novembro nós vamos ter celebração de batismo. Se você quer se batizar faça uma inscrição na seção eventos do site ou aplicativo da igreja que uma equipe aqui da nossa igreja vai entrar em contato com você para passar mais informações. No Encontro da MCM dessa quarta-feira às três horas da tarde o pastor Hermógenes vai trazer uma mensagem sobre oração. Mulheres de todas as idades estão convidadas para participar nesta quarta três horas da tarde. E no dia 12 de outubro a gente vai ter Dia da Família um dia de muita comunhão e muitas atividades acontecendo aqui na nossa igreja. Faça sua inscrição também na seção eventos do site ou do aplicativo da nossa igreja. Ali você encontra outros valores crianças de zero a cinco anos não pagam de cinco até dez quinze reais de onze em diante vinte e cinco reais. Faça sua inscrição e participe desse dia. E como o tema de hoje aqui do Conexão foi a Cristolândia este que é um dos projetos da Junta de Missões Nacionais nós vamos encerrar o Conexão de hoje e começar a celebração da manhã assistindo a um vídeo sobre a Cristolândia. Vamos juntos prestar um culto ao Senhor nessa manhã e eu te vejo no próximo domingo. Tchau! Eu passei por alguns lugares para ir descobrindo que era uma família e eu tinha medo porque eu fiquei muito tempo fora. Saí de uma vida normal fui para uma vida do crime literalmente eles me mandaram para a penitenciária feminina da capital e lá eu fiquei vinte e três anos ó, vinte e cinco anos da minha vida. Uma vez no leito de morte da minha mãe pediu no leito de morte que era para me estar tomando conta da minha irmã. E de lá para cá eu comecei a procurar ela, né? Aí tinha vezes que ela vinha para casa a gente conversava falava um pouco com ela e daqui a pouco ela sumiu de novo. Minha mãe tinha morrido eu não sabia onde estava os pequenos que agora eram grandes não sabia onde eles moravam direito, então eu ia voltar para onde? Voltei para onde eu saí para o centro da capital. Eu fiz um propósito com Deus e comecei a pedir para minha irmã, né? Oração tem muito poder. Ele procurava essa irmã e eu acho que de alguma maneira ele pedia para Deus para que cuidasse dela. Então eles oravam por mim. A Cristolândia achou ela e muita briga, muita luta entraram em contato comigo. Quando teve o primeiro contato é meio estranho, né? Falei, realmente eu fiquei, de novo? Você está fazendo papel de bobo? Desse dia em diante eu comecei a acompanhar ela até hoje. Conhecer a Silvia como eu a conheci era necessário para hoje a gente estar vivendo o que a gente está vivendo com ela em casa. Devido a ela a nossa fé se fortaleceu mais ainda, né? A gente se apegou mais a Deus. E ela pesava 36 quilos onde ela era ela tinha um apelido que era bruxa da Cracolândia. Conheci a Silvia naquela situação. Aí você vê que a pessoa está mudando, né? Você confia sabe que a pessoa está mudando fica mais fácil, né? Aqui a Silvia ela tem sido uma benção em nossas vidas porque ela nos ensina o tempo todo e ela também aprende conosco. Se você não tiver apoio da família também esquece. Então muitos que tem aí que está existe outras Silvias por aí se a família não apoiar fica difícil também. Aqui a Ju minha sobrinha pequenininha aqui estou eu meu neto que faleceu e o Juan o caçulho. Aqui a minha sobrinha que ela ali é essa aqui a Juliana e a minha filha o meu neto meu irmão o Breno a Juliana Aldemira Aldemira essa daqui era eu quando estava na rua, né? Aqui sou eu no dia do meu batismo e aqui atrás sou eu aqui sou eu também com a diretora do do CIEM e aqui é eu Maria Helena e o pastor Ezequias Ah, eu me sinto feliz vejo a maravilha e o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida e tudo que ele fez por mim e está fazendo até hoje Mas a nossa rotina é essa, né? Quando a gente consegue tomar o café da manhã juntas a gente faz o nosso devocional se não a gente vai se falando durante o dia uma vai contando para a outra o que que fez como entendeu a palavra Costuro eu gosto de costurar eu passei por alguns lugares para ir descobrindo que era uma família eu tinha medo né? porque eu fiquei muito tempo fora eu fiquei tudo fora é bom é costoso é uma vida que eu não tive né? Por isso que eu falo quem acredita quem tem fé pede não existe nada impossível para Deus não existe a pessoa que não tem jeito para Deus todo mundo tem jeito até o fôlego quando você tiver fôlego de vida você tem jeito isso que você se entregue e ela é uma prova viva né? pelo que eu já passei com ela o que eu já vi vocês conhecem essa parte ela olha conhece a Silvia olha no passado eu que conheci eu acompanhei então eu posso falar para vocês tem jeito todo mundo tem jeito não desacredita de ninguém não desista de ninguém porque todo mundo tem jeito glória a Deus porque Deus jogou o pastor Fernando lá no meio da Cracolândia e protegeu ele para que nada acontecesse mas brotou no coração dele esse projeto que me tirou e tirou tantos e vai tirar mais outros tantos daquele lugar parabéns para a Cristolândia a fazer por isso que parece o problema que é date